Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, aqui é o Caminho da Loja, beleza? Então ali em frente vocês estão vendo a estação Marechal Deodoro Vocês vão sair, você vai subir a escada rolante, vai virar a esquerda, vai sair aqui nessa porta Beleza? Saiu nessa porta, você vai vir por aqui e desce aqui ao Buquerque Lins Não vai ter erro, vocês vão ver como vai ser bem facinho Então saiu dali da estação Veio aqui Desceu aqui ao Buquerque Lins Wagner Cabelereiros É onde eu corto o cabelo Então nós vamos descer aqui ao Buquerque Lins até o fim dela, beleza? Então você desce na estação Marechal Deodoro, salve a escada rolante Topo da escada rolante vai virar para a esquerda Vai sair na boca do metrô Esquerda, esquerda Você vai sair aqui na rua Albuquerque Lins Você vai reto até o fim dela Vai virar a esquerda E chegar lá na loja Beleza? Beleza? É facílimo Aí você pode descer aqui e entrar lá A segunda direita É a rua da loja Esse caminho eu tenho que fazer por causa que nós estamos de moto Não podemos entrar na contramão ali Beleza? Então veio o Buquerque Lins até o fim Passa a primeira rotatória A esquerda É a rua da loja E consequentemente chegou na loja Que é exatamente aqui E aí O que é isso? Desculpa a tosse, desculpa a tosse Ah, então vocês estão aí Na patifaria, né? E aí, Bob? Tá querendo o que aí? O cara come mamão, ó É mole? Ai, ai A ponteira lá tava certa, japonês É aquela lá mesmo Aquela pequenininha, brilhosa, certo? Tá vendo? Você só me dá trabalho, tio É Pra não acontecer nada de errado, né? Porque o cliente sempre tem razão, né? Tá pronto? Cadê a ponteira? Tá lá É aquela que você desembrulhou É só embrulhar e nós manda Beleza, beleza Até o próximo vídeo Ah, os caras Ah, cadê os caras aqui, ó Fabinho da Hornet Aqui nós não paga comédia Nós falamos que põe, põe, né? Tio Que mais que eu peguei lá? Dumont Quem mais? Afonso e Amarra Quem mais? Acho que isso, ó Então é isso, até os próximos vídeos